Uhul! Quem falou pra você que pra ter casa bonita tem que pagar caro? De jeito nenhum! Tem que correr aqui pra Silvia Design. Olha esse sofá, gente, que moderno! Exclusividade Silvia Design. Cabe à família inteira, com opção de cores. Agora o preço eu nem vou te falar, porque tá muito barato! E é o desafio! Ninguém vende mais barato com a nossa qualidade, é claro! Vejam esse lindo Chesterfield. Eu tô assim de queixo caído, gente. É muito moderno. Olha o detalhe aqui, ó, do acabamento. É uma perfeição só. E é claro, é couro de boi. É mó! Bom, o preço, vocês não vão acreditar. Sabe quanto? 15 parcelas de R$ 299. E o primeiro pagamento é só pra depois do carnaval. Ô, abre alas que eu quero passar e tem mais! Você ainda vai concorrer a esta linda Pajero! Tá esperando o que pra ser feliz? Silvia Design não trabalha só com linha de sala, não, viu? Trabalhamos também com toda linha de dormitório. Cama, criado mudo, armário, falando em armário. Olha esse que desblonde! Com porta de correr, com lâmina natural. Gente, fala sério. Pra mim, que tinha uma mala véia quando era criança, tô de queixo caído com isso aqui. Dá pra você guardar todas as tuas coisinhas aqui dentro. E o preço inacreditável. Sabe quanto? 15 parcelas de R$ 239. E o primeiro pagamento! Cortaram o coração da minha sogra. Botaram o coração do jacaré. O destino da cearense toda feliz. Sabe por quê? Porque vendemos barato e com muita qualidade. E pra tu que gosta de armário em laca, olha que luxo esse aqui, ó. Com opção de cores, em porta de correr. Opções também no tamanho. O que você tá esperando pra ser feliz? Pra deixar teu quarto lindo? Traz a tua planta aqui pra Silvia Design. Confira nossas promoções e conheça a loja mais próxima de você. Rua Toyota, 1547 no Tatopé. Saquenache, 139 em frente ao Beike. Joaquina Ramalho, 468 na Vila Guilherme. Saquenache, 42 esquina com Cruzeiro do Sul. Rodovia Raposo Tavares, quilômetro 15 aqui do São Paulo. Acesse o nosso site, silviedesign.com.br O BR. Vila Guilherme. Vila Guilherme. Bia. Vila Guilherme. Vila Guilherme.